Abertura 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 Somos campeões, os campeões, os campeões, os campeões, os campeões, os campeões e os campeões. Se sim, se sim, vocês a alegria do mundo. Se sim, se sim, vocês campeões de novo. Se sim, vocês a alegria do mundo. 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 A alegria do mundo. Se sim, vocês 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 a alegria do mundo. O que é isso? O que é isso? O que é isso?